É tanto sofrimento que vem ao teu encontro Pra te destruir Sofrando a alegria Tirando o motivo de sorrir E guardar tua deriva em alto mar Nos teus olhos só vontade de chorar Coração dentro do peito angustiado Dentro dos planos todos feitos fracassados Mas hoje eu vim aqui pra te dizer Trago a mensagem pra você De alguém que te ama Prepare! Ele é aquele que abriu o mar Para todo o povo desabastar Que Deus tremendo Ele é aquele que venceu o amor Provando pra todos que é o mais forte O Deus tremendo Ele quer te ajudar E fazer você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem poder Feito um barco Para todo o povo desabastados Mas hoje Mas hoje eu vim aqui pra te dizer Trago a mensagem pra você De quem? De alguém que te ama E fale comigo Ele é aquele que abriu o mar Para todo o povo desabastar Que Deus tremendo Ele é aquele que venceu o amor Provando pra todos que é o mais forte O Deus tremendo Ele quer te ajudar E fazer você vencer Você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem poder Solta sua voz e declare Ele é aquele que abriu o mar Para todo o povo desabastar Que Deus tremendo Ele é aquele que venceu o amor Provando pra todos que é o mais forte O Deus tremendo Ele quer te ajudar E fazer você vencer Você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem poder Nesse Deus que tem poder Nesse Deus que tem poder Confie nesse Deus Confie nesse Deus Tchau, tchau.